E eu vou lhe dizer, essa máquina BIT, do jeito que ela é monofan, pode fazer a ação BIT e pode levar para fazer essas coisas lá. Porque ela tem muito cimento. É verdade, como ela é monofan, pode trabalhar, quebra o milho, quebra o milho aqui, faz tudo, e leva isso aqui para fazer, porque ela tem muito menino para fazer, para espalhar, porque ela tem muito cimento. Do jeito que ela aqui é monofase, isso aqui vai fazendo e vai, não, aqui já leva tudo misturado. E lá o cara faz um, 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 uma bacia e dá um ponto. Pega isso, pega isso, pega isso, não tem como para arrancar ele não. Pode desligar.